Falta do aço, vamos lá para mais uma série de vídeos em Track Day, aqui vou eu no meu Camp, com o motor novo que a PSA Race fez, não sei como é que vai correr, não sei, não sei quantos vídeos vou lançar, não sei com quem é que vou andar, não sei, estou a caminho agora do autódromo, tenho aqui já o carro carregado com as rodas, com tudo, quando chegar lá troco tudo, e vamos ver como é que isto corre em pista, devo fazer se calhar uma sessão ali a experimentar isto, ver como é que corre, está tudo à maneira, fazer a rodagem, editar a rodagem, e depois se calhar nas próximas já vou dar um bocadinho de pau, mas isto sou aqui a dizer, que eu acho assim que entro na pista, cá para mim vai ser logo a primeira sessão a dar fruta, mas com isto quero dizer que fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam, eu não sei quantas voltas vou dar, não sei quantas sessões vou fazer, etc, é só o título de introdução, depois com o desenrolar do dia e das sessões em si, eu vejo como é que agendo a nível de vídeos, se faço um vídeo, se faço dois, se faço três, se faço um com o geral ou um apanhado de cada sessão, se faço um vídeo por cada passageiro que andar comigo ou por cada sessão que eu faça, não sei, pá, grande abraço, vou vos deixar o quê? Uma terceira, um, dois, he hei, gás, está mesmo a responder bem, E aí? E aí? O que é isso? Bem malta vou entrar para a pista pela primeira vez com este motor vou sozinho, não vou abusar, vou só experimentar o carro, testar principalmente a mecânica as pastilhas já me avisaram que isto só trava mesmo 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 quente então vamos lá primeiro conhecer os limites do carro e ver como é que ele está E aí E aí Vamos lá. Já estou a notar que a vibração mantém, portanto, mudamos transmissões, mudamos a caixa, ou melhor, reparamos a caixa e a vibração, reparamos a caixa direcção e a vibração continua, só me leva a crer que são as jantes empenadas, vou ter que reparar as jantes, só pode ser, não há mais nada por onde fugir, algo me diz que é capaz de ser as jantes empenadas. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.